Quando você, você, você e você ama Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo lhe direi Meu carinho é pra você Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo lhe direi Meu carinho é pra você